Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a Coinbase, essa que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo, chega ao Brasil Na verdade ela chegou oficialmente, foi no dia 21 de março, anunciando uma estratégia de aprofundamento no mercado brasileiro de criptomoedas E a estratégia envolve oferecer os mesmos serviços disponibilizados nos Estados Unidos, além de uma aproximação com o Banco Central E no fim das contas, embora tenha muita gente que já fale mal da Coinbase a respeito de certas posturas que ela teve lá nos Estados Unidos e tal Eu vejo isso aí como muito positivo, porque quanto mais concorrência a gente tem aqui em Terras Tupiriquins, melhor para a gente poder trabalhar Hoje eu divulgo a Binance, uso o link da Binance porque a Binance é a que tem as melhores taxas, inclusive a gente está com taxa zero e tudo Em vários pares de criptomoedas, é o que tem maior volume, melhor oportunidade para trabalho e tal Mas eu uso a Binance porque entre a Binance e a Mercado Bitcoin, a Foxbit Corretora Brasileira, é melhor ir para a internacional Que é a Binance que tem mais opções, enfim E até então o que impedia diretamente o brasileiro de usar a Coinbase é porque o sistema dela com pagamentos via Pix ainda não estava pronto E na verdade não foi agora dia 21 de março que ficou pronto, já faz um tempo que o negócio está rodando Eu anunciei aqui para vocês e tudo, se for de interesse até faço um tutorial a respeito da Coinbase Mas no fim das contas eu vejo isso daí como algo muito positivo, porque quanto mais concorrência a gente tem, melhor Quanto mais opções a gente tiver para trabalhar, é ainda melhor Só o único ponto negativo é que a Coinbase é 100% de acordo com regulamentação, ela é a favor A Binance, embora ela diretamente não trabalhe sendo regulamentada e seguindo os padrões e tudo mais Ainda assim o cerne dela, sua essência sempre foi contra, até porque ela não tem sede em país nenhum Agora vai ter escritório no Brasil e tudo, mas até então não tinha E eles só decidiram seguir a questão regulamentária e tudo, depois que realmente colocam o seu ter problema com os países Pô, que história é essa de os usuários desse país aqui operarem na sua corretora e você não presta esclarecimento para ninguém E a Coinbase, ela já tem uma postura bem diferente, a Coinbase é aquele 100% Estado, 100% Governo Dane-se a vontade das pessoas, o negócio aqui é governo Em segundo lugar a gente vê aí se ainda dá para lucrar depois de todo o imposto que a gente vai ter que pagar Mas no fim das contas eu ainda vejo como positiva essa entrada aí da Coinbase